O presidente Michel Temer decidiu manter no cargo o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, mesmo depois de uma acusação de tráfico de influência. O caso vai ser investigado pela Comissão de Ética Pública. O presidente da Comissão de Ética Pública propôs abertura de processo contra o ministro Geddel. Outros quatro conselheiros concordaram, mas a votação foi interrompida pela manhã porque houve pedido de vista. O advogado baiano José Saraiva, conselheiro, o único nomeado no governo Temer para a comissão, disse que precisava se inteirar da história. Fatos que estão no noticiário desde sexta-feira, quando Marcelo Calero deixou o Ministério da Cultura. No primeiro momento, ele alegou divergências no governo. No sábado, disparou contra Geddel. Calero contou que estava sendo pressionado para que o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, subordinado ao Ministério da Cultura, liberasse a construção de um arranha-céu no Centro Histórico de Salvador. Geddel comprou um apartamento desse projeto. Ele queria que o IFAM Nacional desse uma decisão que o beneficiaria em termos pessoais. Porque ele tinha um apartamento ali, claro. Por ter um apartamento, ele tinha todo o interesse. O empreendimento que gerou a crise é o Residencial Lavi, que fica na ladeira da Barra, endereço nobre de Salvador. A obra começou em outubro do ano passado, com projeto de 31 andares, aprovado pela Prefeitura e autorizado pelo IFAM da Bahia. Mas o IFAM Nacional contestou. Primeiro, só permitiu que o prédio tivesse 13 andares. E, na semana passada, decidiu pelo embargo imediato da obra. Geddel comprou um dos imóveis na planta, no 23º andar. O empreendimento tem vista livre para a Bahia de Todos os Santos. E fica numa região com construções tombadas, como o Alteiro e a Igreja de Santo Antônio, além do Forte de Santa Maria. Ele confirma que comprou um dos apartamentos, mas voltou a negar que tenha defendido interesse pessoal. Era muito importante, e volto a insistir, dentro de um conceito de que o Estado brasileiro precisa oferecer a quem investe segurança jurídica, tranquilidade e serenidade. Portanto, foi nessa linha e nesse contexto que eu tratei com o ex-ministro Calero. Em nenhum momento colocando interesses eventuais, por mais legítimos que fosse, acima de uma tese. Volto a dizer, lamento que tudo isso tenha tomado uma proporção que jamais imaginei pudesse ter tomado. Geddel evitou aparecer em público hoje. A cadeira reservada a ele em um evento no Planalto permaneceu vazia. Mas ele conversou várias vezes com Temer e disse que estava tranquilo. O porta-voz da presidência fez o anúncio. Pelo menos por enquanto, o presidente não vai fazer nada. O senhor vai demitir o Geddel, presidente? A oposição já pediu investigação à Procuradoria-Geral da República. Formulamos um pedido para que ele investigue expressamente o crime de concussão, ou seja, quando um agente público constrange outro para que realize uma ação ilegal, e o de advocacia administrativa, quando um agente público, utilizando o seu poder, atua para obter algum benefício de ordem pessoal. Com a repercussão negativa, Geddel acabou pedindo à Comissão de Ética para tratar a questão ainda hoje. O pedido de vista foi retirado e, no fim da tarde, o processo contra ele foi aberto. É um processo demorado que pode concluir até pela exoneração do ministro. Recomendação apenas, porque a palavra final é do presidente Michel Temer. Geddel é homem forte do governo, amigo de Temer, e foi um dos principais articuladores do impeachment de Dilma Rousseff. Como secretário de governo, Geddel é peça-chave na relação com o Congresso. Onde estão os projetos urgentes para enfrentamento da crise econômica?